O ENAD 2018 está chegando, então vê só essas dicas que o time da UFES preparou para você. Você que está habilitado a fazer o ENAD 2018 deve ficar de olho nos prazos. Tem que fazer um cadastro, que vai até o dia 21 de novembro, e tem que responder o questionário do estudante, que está disponível também até o dia 21 de novembro. Não esquecendo que a prova do ENAD vai ser aplicada no dia 25 de novembro. Para você que vai fazer ENAD, aluno, é importante que faça a revisão dos conteúdos específicos e também saiba quais são os conteúdos gerais que vão cair na prova. Então, para ter acesso aos conhecimentos específicos, acessar o edital do ENAD, que lá tem a lista dos conhecimentos específicos. Então, é retomar, pegar os conteúdos anteriores, pegar livros, artigos, ler artigos sobre os conteúdos que estão lá listados, que vão ser esses assuntos que vão cair na prova. Da mesma ordem, os conhecimentos gerais precisam ser vistos nesse edital e procurar fazer as leituras para tomar conhecimento, já que na prova vai cair redação, vai ter a parte dissertativa e é importante que se tenha conteúdo para poder escrever. Olá, estudante! Você que vai fazer o ENAD em 2018, preste atenção nessa dica. A prova será realizada no dia 25 de novembro de 2018. Não se esqueça de observar qual é o seu local de prova. Os portões abrirão 12 horas, meio-dia, no horário de Brasília. Ou seja, nesse momento, nós estaremos atravessando o horário de verão aqui no Brasil. Portanto, 11 horas aqui no Nordeste. Chegue com antecedência no seu local de prova para que a gente não tenha nenhum problema. E não se esqueça, caneta esferográfica preta com material transparente da caneta, assim como você fez no Enem. Ok? Siga essa dica. As questões do ENAD, elas não são do tipo o que é o que é. Então, a interpretação do texto, a interpretação da questão é extremamente importante e vai ajudar os alunos respondentes a fazerem uma boa prova. Então, uma dica que eu deixo é o seguinte, busquem as provas anteriores, dos anos anteriores, para que vocês, ao se depararem com a prova do ano de 2018, não sejam pegos de surpresa. Vocês já vão saber a estrutura da prova e os tipos de questão que são utilizadas. Ok? Então, lembrando que os cursos que estão fazendo a prova em 2018, temos provas em 2015, 2012, 2009 e 2006. Então, busquem essas provas para que vocês possam se familiarizar com a estrutura da prova Enad. Divida bem o seu tempo. São quatro horas de prova. Você pode começar pelas questões mais densas, as discursivas, para não ficar cansado até o final. Você pode levar também uma água e um lanche. E se você ainda tem dúvida, entre em contato com a coordenação do seu curso. Sua preparação é muito importante. Até mais!